Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui, pessoal, mais uma vez no GTA V Online Fazendo, dessa vez, uma corrida de carro, tá? Uma corrida com veículos terrestres E vai ser tudo no chão, porém vai ter umas rampas aí muito loucas E pela descrição da corrida, pessoal, essa corrida é insana O criador dela é muito famoso, tá? O autor dela é muito famoso Eu não sei qual que é o nome dele, mas tipo, 500 mil pessoas baixaram a corrida dele Pra você ter uma noção Então é porque essa corrida é foda mesmo Então vamos lá, véi Sentar de pau aqui Convidei algumas pessoas que eu nem conheço pra participar Mas tá valendo, né, mano? O que importa é ter gente Porra, e tem uma rampa pra te pular aqui Eita, manha Meu Deus do céu Até pulei do carro aqui porque Porra, fudeira com o meu talo ali, hein, mano Vamos lá, vamos lá, restaura, restaura, restaura Tá louco, velho Os caras não me perdoaram, cara Nem pra rampa ali Não deixaram nem eu rampar, véi Não, não, não Agora eu vou ter que me vingar Ainda bem que nessa corrida aqui tem mísseis, mano Tem mísseis A gente pode atirar mísseis nas pessoas Pra você ter noção Vamos ver, caí em pé bonitinho isso aí Tamo aqui atrás do Mateuzinho Gamer Agora tem que vir pra cá, olha só, mano Que negócio louco Não precisa de rampa, nada Vamos sem rampa mesmo Tamo em quarto agora Passamos no Mateuzinho Aqui já tem outro, olha Que tá dando mole Tentou bater em mim pra não deixar eu passar Mas eu passo igual, filho da puta Eita Como assim? Como é que esse cara conseguiu um míssel? Ah, acho que ele tocou em mim aqueles Aquelas bombas adesivas, né Puta merda Mesmo assim eu tô em quarto ainda Os caras tão tudo lá na frente já Tô comendo poeira Que bosta, mano Pena que eu não comprei bomba adesiva Deve ter comprado também Vou ficar com essa metralhinha na mão aqui Mas aí na frente vai pegar a mísseis, ó Cês tão ouvindo os barulhos? Os caras tão tudo se explodindo já Vamos lá Peguei um aqui Vamos andar no míssel aqui já Vai que eu peguei alguém aqui Agora eu olhar assim, ó Eu posso ver o que aqui tá vindo Eita Me mataram de novo Porra Esses caras aí tem umas visões de águia, né Cara Ali na frente Ali na frente Chupa Agora eu matei um também Tava capotado Eu matando ele aí Eu mato mesmo Querem fazer Filha da puta Comigo Já amando de novo E alguém vai pegar essas merda aqui Ou quase Os caras tão voltando Já eu tô em quarto ainda Vai ser foda eu alcançar eles, galera Opa Acho que matei mais algum aí, hein Tô me em terceiro agora Ai, mano Que desgraçado Foi eu frear que me mandou um míssel Filha da puta Agora eu tô me em quarto de novo Filha da puta, mano Cadê essa praga? Lá na frente Vamos andar aqui Tomara que pegue Eita Cheio dos carros batidos ali Ai, agora eu tô no terceiro Ai, ai, ai Tamo em primeiro agora Tamo em primeiro Ai, meu Deus Como é que virou o carro aqui? Aqui, aqui, aqui Uh, bonitinho Aterrissamos bem de boa aqui Nossa, agora Não, vamos ganhar em primeiro assim, hein, pessoal Até os caras conseguirem se estabilizar ali, ó A gente vai tá lá na frente Vamos lá Essa rampa é meio fodidinha Porque tem muita gente junto ali Do vírus que os caras conseguem fazer aquilo ali rápido, mano Vamos lá No primeiro a gente já tá agora Só cuidar pra não fazer merda aqui E os caras passarem da gente, né, mano Então, pessoal Se vocês estiverem curtindo aí o vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like aí Que ajuda demais Na divulgação do canal E deste vídeo, beleza? Deixem o seu like maroto Bom Acho que agora estamos pro fim da corrida já Uh, tô passando um cara por mim Aqui, porque eu tô usando a missão nele Nem me liguei Vamos ficar assim, ó Com a tela Depois a gente manda a missão em alguém aqui, ó Ele, ó Ui, quase Quase Mas os caras tão passando lá naquela rampa, hein Pensei que eles demoraram mais tempo pra passar dela Agora estamos na reta final, eu acho Aqui Bem bonitinho Agora é só subir aqui, ó Ó, ó Ué Aê Ganhamos Primeiro lugar Esse match, mano Não tem Não tem Contra nós não tem ninguém, mano Tá louco Olha os níveis dos caras ali, ó Eu nível 29, eu ganhei os caras nível 80 Tá louco, pessoal Bom, então acho que é isso daí, galera Espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo de GTA 5 online Nessa corrida aqui muito insana Ao estilo corrida mortal Aquele filme onde tem aqueles carros loucos Que ficam atirando emissão E dão tiro de metralhador E os escambau A4 Se gostaram, por favor, não se esqueçam de avaliar aí Deixando o like de vocês E adicionando também o vídeo aos favoritos Em se caso, tu aí Caiu de paraquedas aqui E nunca viu nenhum vídeo meu E curtiu esse vídeo Se inscreva no canal, pô Tá esperando o que, cara? Se inscreva no canal pra receber os vídeos novos assim Quando eu postar, certo? E baixem aí o aplicativo Do Google Chrome E do Mozilla Firefox Que avisa os vídeos novos assim Quando eu postar aí Pra vocês O navegador de vocês, tá? O link vai estar aí na descrição Na área da informação do canal Aí é só Ir ali e baixar o aplicativo E já era Muito obrigado a todos Até mais Um grande abraço E fui!